Antes de começar, um recado para você que é membro do canal. Estamos na última quinta-feira do mês, hoje teríamos live dos membros, mas como eu estou ainda no processo de mudança de casa, com um turbilhão acontecendo, e a gente precisava dessa quinta-feira à noite para trabalhar em alguns produtos especiais do sexto round, eu adiei a live dos membros para quinta-feira que vem. Vai ser na primeira semana de outubro. Em outubro teremos duas lives dos membros. Na primeira semana, que são dois dias antes do evento do Poatan e Khalil Hontri, e depois na semana antes do UFC em Abu Dhabi. Então vai ser exatamente nas quintas-feiras, antes dos dois pay-per-views de outubro, vai calhar muito bem. Então se você é membro, peço perdão por não estarem entrando hoje, mas vou compensar daqui para frente. Beleza? Vamos para a resenha. Foi confirmada hoje pelo UFC a informação de que Piotr Jan e Davidson Figueiredo farão a luta principal de um Fight Night na China, no próximo dia 23 de novembro. Serão cinco rounds entre dois veteranos ex-campeões do mundo para determinar o desafiante seguinte ao cinturão do peso galo. Uma vez que Merab de Valestiville, querendo ou não, vai ter que enfrentar o primo do Habib, o Marnur Magomedov, no início de 2025. Direto e reto, luta muito dura. Eu sempre achei o Jan embaçado. Para quem não lembra, eu apostei nele contra o Aldo, quando todo mundo aqui estava um oba-oba achando que o brasileiro viraria duplo campeão. E na real, na real mesmo, só o Merab conseguiu vencê-lo de forma convincente até hoje. Um wrestler carrapato, com gás infinito, coisa que o Davidson não é. Porque na desclassificação contra o Sterling, Jan estava com a luta na mão e aquelas decisões divididas contra o mesmo Sterling e o Shannon O'Malley foram muito controversas. A maioria, inclusive, pontuou para o russo em ambas. Jan, como vocês sabem, tem um dos melhores boxes do MMA, troca nas duas bases, não cansa e a defesa de quedas, apesar de não ser invulnerável, funciona bem contra a maioria. Como o Davidson ainda vem do peso mosca, Jan ainda vai ser o homem maior, o que costuma ser raridade. Mas o brasileiro também já provou de novo e de novo que seu poder de fogo traduz bem para 61 quilos. Ele tem mão para machucar. O problema é que entrar nesse jogo do boxe da curta distância com o Jan nunca funcionou bem para ninguém. A chance do Davidson ficar ali na guarda do russo e acabar engolindo uma pá de mãozada enorme. Mas é a MMA, certo? E como o Davidson tem avançado rápido na categoria de cima? Botando para baixo. Foram sete quedas fundamentais, providenciais, que resolveram as últimas três lutas contra Rob Foa, Font, Marlon Vera e Cody Garbrandt. E se esse é o ponto mais fraco do russo de 31 anos e o Davidson está muito forte no setor, é focar nisso para tentar espremer o resultado ou quem sabe até pegar. Nesse caso, contra o Jan, 3x2 por decisão dividida contestável é goleada. De repente, vale até reativar o intercâmbio com o Henry Serrudo. Chama ele, o Eric Albarracim, para Natal, para Pitbull Brothers e faz um campo irreforçado. Tudo que puder investir nessa rodada vai valer a pena, porque se passar, Davidson já terá feito história. Porque será apenas o terceiro brasileiro a disputar o duplo campeonato no UFC. Ele, José Aldo e Alex Potan. Detalhe 1, Aldo disputou na carterada, porque a rigor vinha de duas derrotas quando enfrentou o mesmo Jan. Detalhe 2, Potan já era uma estrela comercial. Apesar de ser nocauteado pelo Adesanya, subiu pegando o top 3 ex-campeão, passou na decisão dividida e já disputou o título. Davidson não, subiu nas exatas mesmas condições, nocauteado pelo Brandon Moreno, e para ter a chance, terá que ter batido dois ex-campeões e dois top 10. Caminho mais longo, mais difícil, porque não tem a mesma grife, a mesma força comercial. Agora, esportivamente falando, esse caminho mais longo do Davidson não depõe contra, pelo contrário. Ele saiu do peso mosca com 7 vitórias sobre ranqueados, um ex-campeão e o atual campeão Alexandre Pantoja. Se vencer as próximas duas rodadas, chegará a 5 vitórias sobre campeões do mundo. O exato mesmo número impressionante do Potan hoje. E porque muita gente já bota hoje o Potan no top 3, até top 1 da história de lutadores do Brasil, e o Davidson nem no retrovisor tá. É carisma, estilo de luta, tamanho. Pode ser uma combinação disso. Mas se o Davidson, em duas rodadas, e não depende de politicagem, vencer o Ian é title shot. Se ele conseguir algo que nem o Aldo, nem o Anderson Silva conseguiram, é pra repensar o lugar na história. Pra deixar claro, não tô sugerindo que as lutas contra o Ian e depois o Merabe ou o Mar são simples. Pelo contrário, com 36 pra 37 anos, o paraense será a zebra nas duas rodadas. O ponto é, a essa altura do campeonato, com tudo que já foi visto sobre ele no peso galo, alguém ainda duvida? Aí a gente entra no campo subjetivo. Mas de novo, excluindo carisma, popularidade, estilo de luta, nos atendo só os números. Se o Davidson passar pelo Ian, ou seja, mais uma vitória, é loucura dizer que ele fez mais do que o Rafael dos Anjos? Porque Davidson tem mais vitórias em lutas por título, na categoria de origem, e na de cima será a disputa de um cinturão linear contra um interino. Foi a derrota pro Kobe Coven. E o Minotauro? Ele fez mais defesas de título no Pride, mas lá a lógica era outra. Nas primeiras defesas, o Minota não pegou nenhum peso pesado top do MMA mundial. Foi o Bob Sapp, o japonês Anson Inouye e o Sam Schilt, que nem integralmente dedicado ao MMA era, né? E vinha de derrota no MMA pro Fedor Emelianenko. De top, o Minota bateu o Josh Barnett, Krokop, Mark Coleman, Karitonov, dá pra botar aí o hit-heating. Teve uma vitória importante sobre o Dan Henderson, mas ele nunca foi um peso pesado legítimo. Isso tá muito em linha com o número de tops que o Davidson bateu no peso mosca. Moreno, Pantoja, Benavides, Elliot, Moraga e Pérez. Todos disputaram o cinturão. Detalhe, apesar do Pride ser o maior evento do mundo na época, haviam ótimos pesos pesados no UFC. No peso mosca, não. A PFL e o Bellator não tem a categoria. Tá todo mundo no UFC. E o Minota no UFC foi campeão interino. Venceu o Tim Silvia e depois perdeu pro Frank Mir. Eu entendo que o Davidson nunca vai ter a representatividade nem a história do Robocop baiano, mas se virar duplo campeão linear, na bola vai passar. E se fizermos uma análise fria, sim, nome por nome, com Shogun, Vanderlei e Silva, também vão surgir debates interessantes e parelhos. Se você, claro, não tiver enviesado por nome ou preso num saudosismo, numa memória afetiva. A verdade crua dos fatos é essa. O Davidson tá a duas vitórias de disputar a vaga no top 3 de lutadores brasileiros de todos os tempos, com José Aldo, Anderson Silva e Poitain. Quem sai, quem entra, não sei. É papo pra outro vídeo, mas ele estará na conversa. Ah, Renato, mas essas duas vitórias tão longe, é muito difícil. Ok, pra mim, com mais uma vitória, tá no top 5. Com grife ou sem grife. E, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Vocês já pararam pra reparar onde o Davidson Figueiredo tá, quão próximo ele tá, de fazer história e entrar pro rol de lutadores lendários, pro panteão do MMA no Brasil? E se você concorda com a minha linha de raciocínio ou não, comenta livremente aqui embaixo do vídeo. Deixa o like, clica na mãozinha positiva, por favor, pra gente circular através do algoritmo do YouTube. Você que é membro do canal, né, lembrando que a live dos membros vai ser na próxima quinta-feira e vamos ter duas lives do membro em outubro. E não perde também a resenha de ontem em que eu falei sobre a revolução que o Lobo Hansa de Kimeve causou na sua vida depois de tanto prejuízo. E o bicho vai chegar, talvez, como nunca pra matar Robert Wittaker. Quer entender o que aconteceu? Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.